Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coisa de Fotógrafa. Se você é novo, nova aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, que tem vídeo toda semana aqui no canal pra te ajudar a viver de fotografia. E se você não é novo aqui no canal e não está inscrito, temos um problema. Mas, se você é novo, está inscrito, acompanha, você sabe que eu estou devendo esse vídeo, deve ter o quê? Mais de um ano. Gente, estava devendo te falar pra vocês sobre a minha agenda, qual aplicativo eu uso, quais os prós e contras, por que eu parei de usar agenda de papel totalmente e migrei pra agenda online. Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo que eu finalmente vim gravar. Eu estava fazendo uma live essa semana e aí eu comentei, falei a agenda, bombou de pergunta durante a live sobre a agenda e eu falei, tenho que tomar vergonha na cara e gravar esse vídeo logo. Inclusive, eu sei que vai ter gente que vai perguntar, pra não perder as lives que eu faço direto, é só entrar em coisadefotografa.com.br live, se inscreve lá, que aí você vai ter o aviso de todas as lives que eu faço, as lives surpresas, lives agendadas, enfim. Lá dentro você vai ter lembrete, todos os avisos direitinho, pra não ficar de fora, beleza? Vamos lá, primeira coisa, por que eu migrei da agenda de papel pra agenda online? Gente, a primeira coisa é que eu morria de medo de perder essa agenda de papel e depois meu mundo ficar de cabeça pra baixo, sem eu saber quando que tem reunião, onde que é o trabalho de algum cliente, quando que tem trabalho, ficava morrendo de medo de esquecer algum compromisso e ficar dependendo da minha cabeça caso isso acontecesse. Então, eu falei, cara, eu preciso ter uma agenda em que eu tenha acesso de uma maneira mais rápida, fácil, e que ela sincronize em outros dispositivos, pra eu não depender só daquela agenda de papel, que pode sumir, pode rasgar, pode molhar, alguém pode ficar com a minha agenda por engano, eu posso perder ela, enfim. Então, eu não queria mais depender de ter os meus compromissos, que eram tão importantes e são muito importantes, principalmente com o fluxo de trabalho aumentando. Lá no começo eu tomei essa decisão de que, não, não dá, por mais que eu ame, seja muito apegada, ame agenda de papel, ame anotar com canetinha colorida e tal, não dava pro meu profissionalismo, tá? A segunda coisa que eu queria muito era ter acesso mais rápido aos meus compromissos, poder ver a minha semana, poder ver os meus horários. Então, eu não conseguia ver isso no celular, eu tinha que estar sempre com agenda de papel e, às vezes, eu tava na rua, fazendo algo pessoal mesmo, ou tava no shopping, ou tava na casa da minha mãe, qualquer coisa, e tava eu lá sem a minha agenda pra poder ver alguma coisa, né? Pra eu marcar um outro compromisso, ou pra remarcar mais rápido alguma coisa com um cliente. Então, um outro ponto que me fez migrar pra agenda online foi poder ter sincronizado nos meus computadores, no meu celular, e a possibilidade também de, ah, meu celular estragou. Não perdi tudo, é só eu sincronizar essa agenda em um outro dispositivo. O terceiro ponto positivo de migrar pra agenda online é eu conseguir fazer categorias. Então, eu consigo marcar na mesma agenda coisas marcadas, coloridinhas, de agenda de tarefas pessoais, compromissos pessoais, compromissos do coisa de fotógrafa, compromissos de trabalho, reuniões. Então, fica tudo separadinho. Vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador daqui a pouco como eu consigo dividir isso por sub-agendas, digamos assim, e cores diferentes. Quarto ponto que me fez conseguir, que me fez migrar pra online é conseguir colocar tudo na ordem por horário, tá? Porque na minha agenda de papel eu escrevia, eu tenho festa hoje de 6 às 10, beleza. Aí, se eu marcasse um ensaio 1 hora da tarde ou de manhã na casa do meu cliente, sei lá, eu já tinha notado aquela primeira coisa e embaixo vinha uma tarefa, um segundo compromisso, só que abaixo e em questão de horário, o segundo trabalho que eu anotei na agenda é, na verdade, o primeiro. Então, eu gostava de anotar essas... Eu queria ter essa ordem, assim, olhar na minha agenda e ver que primeiro, no meu dia, eu tenho isso, tal hora. Depois, eu tenho tal compromisso, tal horário. E com a agenda online, ele já faz isso automaticamente através dos horários, tá? Então, facilitou muito a vida também. Eu uso a agenda do Google, vou mostrar pra vocês aqui. É online, é gratuita, eu recomendo muito, já deve ter o quê? 5 anos que eu uso essa agenda. Até testei outras agendas pagas no início, antes de ir pra do Google e acabei vendo que não tinha tanta necessidade, porque a do Google atendia muito bem, tinha um visual bonito, tinha todas as informações e os detalhes que eu precisava, dava pra criar categorias, enfim, ele dá pra ativar aviso. Então, assim, tudo perfeito, recomendo pra vocês. Se você usa alguma outra agenda que é online, mesmo gratuita ou paga, enfim, comenta aqui pra gente poder... Pra eu poder olhar também, pra eu poder conhecer. E outras pessoas que já conhecem o Google Agenda ou não se adaptaram, enfim, poderem conhecer também, através da sua recomendação, outros softwares. Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora, no meu computador, como funciona a agenda do Google. Um passo a passo, assim, pra vocês entenderem e verem que é super simples. Vamos lá. Abri aqui uma nova agenda, porque se mostrar a minha pra vocês atualmente, vai ficar uma bagunça e vocês vão achar muito complicado e não é. É só porque eu já me entendo com ela, com várias cores e várias subcategorias. Então, eu tenho a agenda de todos os meus cursos, as agendas de conteúdo gratuito do Coisa de Fotógrafa, quando tem live, os meus trabalhos, as minhas coisas pessoais. Tá tudo numa mesma agenda, mas aqui pra vocês eu peguei essa nova, pra vocês verem como é simples migrar pra cá, se você já tiver uma agenda de papel ou não tem agenda. Beleza, começa a ter com essa daqui, é bem fácil. A primeira coisa que eu adoro daqui é poder ver, diferente do que a gente consegue em papel, você consegue ver só o seu dia por horário, você consegue ver a sua semana, você consegue ver o mês todo, você consegue ver o ano, tá? Você consegue ver de 4 em 4 dias e personalizar essa agenda, tá? Você consegue facilmente ir para outros meses, ó, deixa eu botar aqui, no mês. Pronto, vim pra julho. Ah, preciso voltar pra hoje. Não é complicado, você clica aqui hoje e ele vai voltar pra data em questão, tá? Então isso é muito legal, muito prático. Segunda coisa, como eu tinha falado, você consegue criar subcategorias, você consegue criar outras agendas dentro de uma mesma. Então aqui, ó, outras agendas, tem esse maisinho, clica e bota aqui, ó, criar nova agenda. Vamos criar uma aqui, ó, de trabalho e outra pessoal, que normalmente é o que a maioria aqui vai precisar criar realmente. Pronto, criei agenda de trabalho, criei agenda pessoal. Você consegue vir aqui do ladinho e mudar as cores da sua agenda. Isso facilita muito a... Quando você tiver com a agenda mais preenchida, você saber rapidamente o que é pessoal, o que é de trabalho e olhar mesmo todos os seus compromissos, além de ser por horário. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá com o mês aberto, eu vou criar um evento. Como que faz pra adicionar um compromisso? Você clica na data e ele vai abrir essa caixinha aqui logo do lado. Supondo que hoje você tenha uma reunião de um álbum com uma cliente online, tá? Álbum, Júlia, dois anos, cliente, Patrícia, Silva, tá? Você vai vir aqui e vai colocar na sua agenda de trabalho e você adiciona o horário também. Então vai ser às quatro horas da tarde. Beleza, essa reunião é quatro horas da tarde, tá marcada. Você consegue colocar o início e término também, tá vendo? De quatro e cinco da tarde. Você consegue colocar, se for um trabalho que você vai precisar fazer uma viagem, você consegue colocar diferente da agenda de papel, de uma única vez, ó, ele cria um bloco dessa tarefa. Então aqui é uma reunião, né? Óbvio que a reunião não vai durar três dias, mas se for uma viagem, você consegue colocar dessa maneira. É bem prático, você não precisa anotar três vezes, tá? Se você for criar uma coisa pessoal aqui, malhar, tá? Você vai malhar todo dia de manhã, dez horas da manhã. Esse é um compromisso que você também vai ter ali, marca na sua agenda pessoal. E esse é um compromisso que ele vai se repetir toda terça e quinta, tá bom? Ou todos os dias. Beleza, vem aqui e, ó, tem aqui, ó, ou dia inteiro ou tem essa partezinha aqui, ó, não se repete. Isso é ótimo porque você consegue colocar pra se repetir todos os dias, toda semana, toda quinta-feira. Você consegue colocar sempre na terceira ou na quarta semana do mês. Ele já entende isso também. Ele consegue colocar anual, se for o aniversário de alguém que você quiser colocar aqui, dá pra colocar anual. Todos os dias da semana, de segunda a sexta. Dá pra marcar, ó, então quinta e terça. Pronto. Repetir a cada uma semana. Beleza. Vou salvar aqui e olha o que vai acontecer. Toda terça e quinta agora na sua agenda já vai ter bonitinho ali os seus compromissos de 10 horas da manhã pra malhar, tá? Vamos lá, continuando. Aqui você tem sua reunião e tinha que malhar 10 horas da manhã. Aqui eu coloquei 10 horas da tarde. Deixa eu consertar pra vocês poderem ver que a agenda mesmo já coloca na ordem. Viram ali que ele apareceu? Eu fui tão no automático que nem mostrei. Se você altera alguma coisa, eu vou trocar aqui de 10h30 pra vocês poderem ver, salvo de novo, ele aparece aqui, ó, editar evento recorrente. Então você botou pra ele repetir toda terça e quinta. Você quer mexer no horário só desse ou de todos, tá? Então eu vou mexer no horário de todos eles, salvo de novo agora todos, são 10h30 da manhã. E ele já veio pra antes da reunião. Se eu adicionar um outro compromisso aqui, tem um ensaio da Mariana, um mês. Beleza. Vou colocar aqui 1h da tarde na agenda de trabalho. Crio. E ele já tá aqui, ele tá aparecendo assim escuro porque já passou, tá gente? Vou colocar como se fosse pra amanhã. Pronto. Pra ele aparecer direitinho. Porque quando, como eu coloquei como se fosse um horário passado, ele deixa meio fosco assim, justamente pra aparecer que aquele evento já ocorreu, tá? Então fica organizadinho aqui, ó, 10h30 você tem isso, 1h você tem isso, 4h tem outra coisa. Se você bota pra ver o seu dia, bota pra ver o seu dia de amanhã e ele vai aparecer aqui também por horários, tá? Uma coisa legal também é que você pode clicar e arrastar, ó, pra criar um evento. Então é super prático. Então eu botei aqui, ó, teste só pra vocês verem como que funciona. Clica e arrasta. Então assim, é muito prático mesmo, não troca por nada na vida. E olha como fica separadinho ali por cor também, facilitando esse entendimento de o que que é o que, né? Então aí aqui no domingo você tem um churrasco de família. Pronto, bota na sua agenda pessoal e salva. Se o churrasco de família é o dia inteiro, você não precisa colocar horário, tá? E aí ele fica esse bloco aqui. Se você colocar horário, ele, você tira aqui do dia inteiro e ele vai colocar a marcaçãozinha de horário aqui antes, tá bom? Se você tem uma festa do Pedro 3 anos, você vem aqui, bota aqui a trabalho, adiciona o horário. Vamos supor que é uma festa de meio-dia às quatro. Você consegue colocar o horário de início e término. Você consegue colocar o local, tudo direitinho, o endereço aqui. Tem outras opções, você pode botar convidados. Às vezes você trabalha em equipe e quer botar marcado aqui alguém. Você consegue botar observações sobre esse trabalho. Então às vezes tem algo, sei lá, quem trabalha com casamento, meio que em ordem é no lugar tal, depois vai pra igreja tal e depois a festa é no lugar tal. Você pode colocar isso aqui de um jeito mais fácil pra você e pra sua equipe também, tá? Então, gente, é dessa maneira que funciona. E se você quiser ver, se você achar que tá confuso ou se você precisar ver uma agenda somente, aqui na lateral você consegue desmarcar, ó. Desmarquei a agenda Isis Castro. Aí ele some os compromissos azulzinhos. Desmarque a agenda pessoal. Vai sumir o churrasco de família e vai sumir a academia. Desmarque as coisas de trabalho. Você tá vendo agora só trabalho e não quero ver isso. Desmarque a agenda de trabalho e volta pra pessoal, tá? Então fica muito mais fácil dessa maneira de você organizar a sua agenda independente de quantas subtarefas você tenha, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da minha bagunça semanal. Como que eu divido os meus horários, como que eu separo as minhas tarefas pessoais das de trabalho, as tarefas do coisa de fotógrafa e o meu, as minhas coisas, né, como fotógrafa. Enfim, espero que tenha clareadas as ideias aí. Me conta se vocês usam a agenda do Google, se vocês acabaram de conhecer, se vão migrar, me conta as outras dificuldades que vocês têm sobre a agenda. Enfim, comenta aqui que eu posso gravar outros vídeos ajudando vocês nesses detalhezinhos de organização, de agenda, de rotina. E vou deixar aqui na descrição um download gratuito do meu checklist pré-ensaio, que é uma outra coisa que me ajuda muito a ter uma rotina mais certinha antes de todo o trabalho. Então eu confiro várias coisinhas e tendo esse checklist que é gratuito pra vocês fazerem o download, eu tenho certeza que vai ajudar mais ainda vocês terem uma fotografia mais organizada. Beleza? Não esquece de fazer o download aqui embaixo e deixar as suas dúvidas e curtir o vídeo também pra eu saber que vocês gostaram. Beleza? É isso então, chega de falar, clica aí pra ver um outro vídeo aqui no canal, começa a sua maratona aí. Beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.